E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Sim, gente, é isso mesmo que vocês leram aí no título. Eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar conseguindo ganhar Roblox aqui no Roblox. Mas aí, gente, antes que vocês falem que esse método não existe, que é impossível ganhar Roblox no Roblox, assista o vídeo pra vocês entenderem, por favorzinho. Dê uma chance aí pro vídeo antes de falar que não dá certo, por favor. Mas antes do vídeo começar, já deixe o seu like, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 30 mil inscritos. E se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag Minota que você pode ter chances de estar aparecendo no próximo vídeo, belezinha? Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então, pessoal, o jogo é esse, chama Please Donate. E vocês vão entender agora como ele funciona. Acabei de entrar e ele tá dando aqui, olha, pra gente colocar o coisa do login. Não entendi muito bem pra quê, mas o jogo é esse daqui, como vocês podem estar vendo. Acho que eu deixei vocês um pouco tontos, mas tudo bem. Então, gente, basicamente esse jogo aqui, como vocês podem perceber, ele é um círculo enorme e aqui tem várias barraquinhas. Você vai escolher uma delas. Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, apertar o E e vai aparecer a minha bancada. E, gente, eu tô falando que realmente dá certo porque, olha, eu já ganhei 7 Robux aqui. Gente, é super fácil. Eu fiquei nem muito tempo aqui jogando, tá? Assim que você tiver a sua barraquinha, você vai ter a opção aqui de escrever um texto, tá vendo? E aí você pode vir aqui em Stand e clicar pra editar. E aqui você pode colocar Please, por exemplo, né? Vou colocar em inglês. Please Donate. Ih, gente, Donate. Não, vamos colocar em português. Por favor. Prontinho, gente. E aí o que acontece? Vocês estão vendo aqui, olha, que eu tenho várias coisas, tá vendo? Porque aqui, gente, você pode estar colocando essas negocinhas que são os Game Pass, tá vendo? Tem esse Game Pass de 2, que ele é esse daqui. Esse Game Pass de 5, de 7, de 7. Esse de 10. Esse que tá custando R$2,857. E esse R$2,857, tá vendo? São vários Game Pass que as pessoas podem vir aqui e comprar. E conforme elas compram, você pode estar ganhando. Tá, mas aí eu vou ter que ficar aqui parado esperando mó tempão pra ganhar um Bucks? Nananina, não. Gente, tem aqui, olha, se você tem mais de 13 anos, obviamente, ou com autorização dos seus pais, você pode vir aqui e habilitar o chat de voz. Habilitando o chat de voz, você consegue conversar com outros players aqui do game. Sim, exatamente. Você consegue escutar e falar com eles, tá? E o que é o legal e pra quê, né, você vai fazer isso? Porque assim, as pessoas podem te propor um desafio e que se você fizer esse desafio, elas podem estar te doando Robux. Por exemplo, se elas falarem, ah, cante uma música e você cantar, ela pode estar te dando Robux. Ou, por exemplo, eu falo assim, conte uma piada, por favor. E se a pessoa contar uma piada e te fazer rir, você doa pra ela tantos Robux. Então, aí, as pessoas ficam aqui batendo um papo, conversando e tal, 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 não sei o quê. E aí, obviamente, aqui tá inglês, tá? Aqui tá só a pessoa falando inglês. Eu entrei num lugar que não tem ninguém falando a minha língua, mas tudo bem. E aí, assim, as pessoas podem estar comprando Robux. E eu vou mostrar pra vocês que dá certo. Por exemplo, essa pessoa aqui, ó, já ganhou 314 Robux, gente. 314 Robux, sério, é muito Robux. Vai falar que não. Aí, aqui, ó, deixa eu ver outra pessoa que ganhou Robux. Olha quanto essa pessoa ganhou. Ela ganhou mais de 1.500 Robux. 1.610 Robux. É muito Robux. Aqui ganhou eu que ganhei 7. Deixa eu ver outra pessoa que ganhou 14. Muita gente ganha 24. 437. E quando essa menina já ganhou? Ganhou 291. Enfim, gente. E você também pode apenas ficar parado na frente do teu stand, né? E esperar alguém aí te doar. E, gente, sim, isso dá muito Robux. Você pode ganhar mais de 100 mil Robux. Mais de 500 mil Robux. Gente, sério, vai pagar muito Robux. Por exemplo, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui são os Top Donations e os Top Raises. Ou seja, o que significa isso? Top Donations é aquelas pessoas que doaram. E Top Raises são as pessoas que receberam. Então, olha. Aqui uma pessoa já recebeu 209 milhões. 209 milhões. Sério, eu nem sei o que fazer com tanto Robux. Mas óbvio, né? Tem gente que ganhou menos e tal. Mas aqui são os mais top. Já teve gente que ganhou mais de 1 milhão. É muito Robux. E aqui, esse no meio, é em life. Real life. Por quê? São pessoas que estão doando neste momento, olha. Alguém recebeu 1, 2, 5. Tem uma pessoa que recebeu 1 mil. Tem pessoa que recebe 9. 3, 40, 10, 50, 25, 30. Enfim, vocês podem ver que tem várias pessoas. Várias pessoas. E você pode ver todo mundo que está recebendo Robux. Ou seja, sim, dá certo. E além disso, você pode estar fazendo alguns amigos, né? Que é o mais divertido. Você pode estar fazendo amizades. Brincando, se divertindo. E ainda podendo ganhar Robux. Que é o mais legal, certo? Então é isso, gente. É super fácil e simples, ok? Espero muito, muito que vocês tentem. E que certeza que vocês vão conseguir. Porque eu vejo muita gente querendo Robux. Então acho que essa é uma das melhores formas. E que realmente dá certo. Você não precisa usar nenhum aplicativo por fora. É dentro do próprio Roblox. E é super seguro, viu, gente? Está dentro do Roblox. E dá tudo bem. Podem fazer sem se preocupar com nada, ok? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.